Música Música Chamou o Kappa para a jogada Se mandou o Kappa Rodrigão para fazer o corte Getúlio Para encarar a marcação Apostar a corrida para cima do Rodrigão Música Conseguiu ficar com ela Tenta escapar da marcação do Grandalhão Rodrigão Música Rodrigão Ganha a frente Bumba meu boi lá Tentativa lá com o John Clay Boa bola Vem para o cruzamento Vem por baixo Rodrigão Coloca para fora O Bruno Tobarão passou Rodrigão Bate para o gol Veio quente O Felipe pegou E o Matheus tirou Não antes do Fabrício Dar essa bora de graça É para o John Clay Sorte dele Que o Rodrigão estava esperto Música Faz o levantamento Lá no segundo pau Rodrigão Para o meio da área Barbi Dominou Bateu na trave Vem na sobra Daniel Cruz Recebeu de dira Acelerou no Rubens Foi bem na cobertura Agora O Rodrigão Passa o Pio Tentou jogar no Vitor Paraíba Rodrigão na cobertura Tira de lá O bote foi bom do Rodrigo Está jogando o zagueiro do Boa O torcedor não gostou dessa opção Mais sobrando O Felipe bateu para o gol E o Rodrigo cortou Música 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 Rodrigo melhor na sobra Olhou para frente Tenta o lançamento E o Rodrigo aparece pelo alto Mais uma vez Música Dividu recupera essa bola Dividida Perde na sequência O zagueiro Rodrigo aparece Faz boa partida o Rodrigo Música 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 Faz o corte o Rodrigão Faz o lançamento buscando o Ronaldo lá na frente Música 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 Capitão Luan saindo para o jogo com o Rodrigão Música Música O toque para o Bruno Paulo Na cobertura, Rodrigão Luan fica com a bola Dá o cruzamento de pé direito, Neto Baiano Chega, Rodrigão lá em cima e tira Neto Baiano estava com o corpo Preparado para o cabeceio E olha o lançamento lá no ataque para o João Pedro Foi para a disputa de bola Melhor para o Rodrigo Está acompanhando por ali o zagueiro Olha que bola mal passada, vai chegando o João Pedro Primeiro, Rodrigo Mandou pra fora E aí 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 Outra bola com curva Na linha da pequena área Tira o Rodrigão Esse é o Rodrigão Levantamento do Júnior Subiu o Rodrigão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rodrigão Rodrigão Jogada do Luciano Murilo 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 Passe de bola bom Chegando o Rangers Com perigo Chega muito bem Para travar a sábado Rodrigão Lenta Lenta a finta Bom drible do Murphy Vem marcação Forte Chegou muito bem Para tirar Para afastar o perigo Rodrigão Passe de bola E aí Passe de bola Passe de bola Música Já foi o Lindenberg Lá pela esquerda Levantamento Para a área O arte de cabeça Foi do Rodrigão Deixa eu ver Levantamento Aqui no segundo Paulo Rodrigão Para o Miolo Para mim Passe a bola Rodrigão Bola pra linha de fundo Lance muito parecido Primeiro cara tentando de cabeça Ela volta no pé dele Só que essa foi pra linha de fundo Deu um tapa Tá valendo Rodan vai pra jogada de fundo Cruzamento Rodrigão Gol É do galo de novo Rodrigão Uma beleza de gol Veja aí mais uma vez Levantamento pra marca penal Saiu o goleiro, deu o remote Olha o Botafogo Grande defesa lá embaixo Foi uma defesa praticamente do zagueiro Leonan Levantou pro Mion Olha o Rodrigão E salva Salvo Dá um tapa Mandar linha de fundo No cabeceio do Rodrigão Pra trás Vitor Lindenberg Por elevação Bem Rodrigão Tomando a frente Vitor Lindenberg 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 Vitor Lindenberg